Em seu silêncio Me ouves, ó Pai Em seu silêncio Me ouves, Criador Em seu silêncio Onde habita toda força Em seu silêncio Onde habita todo amor E por chamar a voz de Cristo Aqui estou Clamando a minha liberdade Pra viver Basta ter fé Esperança em seu querer Pra te encontrar Meu rei, meu Deus Meu salvador Porque a estrada tortuosa Vai passar E o amor de Deus Em mim irá reinar Por todos sempre vou louvar e agradecer E o pão da vida O amor de Deus Eu vou louvar O amor de Deus O amor de Deus Eu vou louvar E o amor de Deus Olha E o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Eu ouvi Eu ouvi